Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Aline aqui e hoje a gente tá aqui pra falar dele, o filme da Barbie. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Vamos assistir esse trailer, reagir ao trailer e aí depois a gente conversa um pouquinho sobre as expectativas para este filme que já está prometendo muito. Ai, já estou amando, entendeu? Vibes. Ai, eu estou amando. Meu Deus. Oi, Barbie! Oi, Ken! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Oi, Ken! Oi, Ken! Mas eu pensei que eu poderia ficar aqui no dia. Por que? Porque nós somos filhos e filhos. Você sabe o que? Eu não sei. Eu sou a mulher que está com isso. Ok, senhoras e senhores, vamos fazer isso! O que você está fazendo aqui? Eu estou com você. Você trouxe os rola-blades? Eu literalmente não vou sem eles. Oh, parece que essa beach é um pouco de beach para você, Ken. Se eu não fosse severamente morto, eu iria te dar de volta agora, Ken. Eu iria te dar de volta com você qualquer dia, Ken. Qualquer que quer ir te dar de volta, tem que me dar de volta primeiro. Eu iria te dar de volta ao mesmo tempo. Te dar de volta. Ninguém iria te dar de volta. Primeiro de tudo, vamos falar sobre este elenco maravilhoso. Obviamente temos Margot Robbie e Ryan Gosling como Barbie e Ken. Mas como deu pra ver aqui nesse trailer, eles não serão a única Barbie e o único Ken. E eu acho que isso já tem muito potencial de ser muito legal. Hoje eles também soltaram alguns posters, né, do filme com o elenco gigantesco. Essa lista imensa de pessoas. E assim, cada nome que você vai vendo, o negócio vai ficando mais intenso. Obviamente a gente vai ter o Simu Liu, a gente tem Michael Cera, a gente tem Issa Rae. A gente tem a Dua Lipa, que foi revelado hoje, que estará e será uma bela Barbie sereia. A gente tem um monte, um monte, um monte de gente. E inclusive, a gente tem o filme dirigido, obviamente, pela Greta Gerwig. E esse filme, ele ganhou essa notoriedade, não só porque ele é um filme da Barbie. Porque afinal de contas, esse é um brinquedo extremamente popular. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, já teve ou desejou ter uma Barbie. Seja homem, seja mulher, enfim. Todo mundo, né, cresceu com essa figura da Barbie. Eu acho que é impossível você não saber sobre a sensação da Barbie. Então, quando foi anunciado, né, que eles iam fazer esse filme e tal. Tudo é meio misterioso em volta desse filme. E eu acho que essa é parte da graça também, né. Porque além de ser uma coisa meio misteriosa, tipo, Ah, e aí, qual que vai ser a história do filme? Ah, e aí, mas como é que vai ser? Eles vão ser humanos? Eles estão no mundo real? Eles não estão? Enfim, né. Todos esses bafafás aí que a gente vai falar em breve. O filme, ele também, é, começou a ser muito aclamado, no princípio. Como um dos melhores roteiros, se não o melhor roteiro que vários atores já leram na história, né. O roteiro, ele tá sendo extremamente bem aclamado. É um roteiro diferente, é um roteiro, é, ousado, né. Então, tem esse, esse negócio aí. Porque aí você vai ver e, obviamente, o filme é dirigido pela Greta Gerwig, que é uma diretora extremamente aclamada. É uma diretora que tem, é, filmes de muita qualidade, né. Então, obviamente, o filme vai ter um certo nível ali de uma farofa. De um filme farofa, assim, aquele filme gostosinho de assistir. Porque, inclusive, a gente tá tendo vários brinquedos e várias coisas clássicas e icônicas que estão sendo adaptadas pro cinema de formas variadas. Mas a grande questão é que todo mundo fala muito sobre a genialidade desse roteiro, né. E isso, eu acho que reflete nesse filme com essa quantidade imensa, né, de nomes grandes de Hollywood. Então, a gente tem todo tipo de ator e atriz em papéis variados, né, fazendo ali uma participação. Porque todo mundo lia esse roteiro e ficava enlouquecido, né. Então, eu acho que o segredo mais bem guardado é o segredo desse roteiro. Óbvio que a gente pode chegar lá e, enfim, não se surpreender. Talvez. Mas eu confesso que cada coisa que eu vejo, eu tenho gostado muito, né. Esse foi um filme que teve vários vazamentos de sets de filmagem e tudo mais. Mas, ainda assim, eu acho que a Warner tá sabendo divulgar o filme, né, e jogar ali pras forças, né, pras coisas que o filme tem de mais forte. E, principalmente, essa estética tão icônica da Barbie, né. Certas coisas que, às vezes, eles nem precisam ir tão longe pra conseguir fazer algo muito legal. Então, os pôsteres que eles lançaram hoje estão muito legais, né, porque vão também falando um pouco de cada personagem. Ah, esse aqui é o Ken. Esse também é o Ken. Essa é a Barbie. Essa é a Barbie nadadora. Essa é a Barbie sereia. Essa é a Barbie... Isso também faz parte da estética da Barbie, né, do ícone que é a Barbie. Só que, no final das contas, eles falam, falam, falam. E, até agora, não falaram nada direito, entendeu? Esse é o segundo teaser que a gente tem da Barbie. O primeiro foi um teaser que teve ali uma inspiração bem forte no filme 2001, O Modiceia no Espaço, que é um filme super clássico. Aparentemente, esse filme vai ser um filme bem doido, né, um filme bem ousado mesmo. Mas que, então, pelo que a gente vê aqui no final desse trailer, né, a gente tem o universo das Barbies, a Barbilândia. Então, a gente vai ter todas as Barbies e os Ken e as pessoas que não são nem Barbie nem Ken, tipo o personagem do Michael Cera, que, inclusive, está engraçadíssimo, perfeito, maravilhoso. Meu Deus do céu. Esse menino, eu nem sei, eu nem sei. Ele faz cada papel que, realmente, só ele poderia fazer. Então, eu tô bastante curiosa pra isso. E aí, no final, a gente vê a Barbie e o Ken, né, então, no caso, a Margot Robbie e o Ryan Gosling, dirigindo no carro da Barbie para o mundo real, né. E a gente tem alguns takes, aparentemente, deles no mundo real, né. A gente tem eles gravando na praia, tem várias coisas ali na praia, mas, aparentemente, então... Inclusive, essa é a sinopse do filme. A Barbie, ela vai ter uma crise existencial e ela vai tentar entender qual é o sentido da vida. Então, a gente vai ver, provavelmente, uma Barbie vivendo uma vida perfeita, usando as roupas perfeitas e tendo namorado perfeito, né, e vivendo, e talvez, né, adquirindo consciência. Eu tô pensando, inclusive, uma coisa meio free guy, assim, que é um filme de comédia, que tem o outro Ryan, que, no caso, é o Ryan Reynolds, que é um personagem num videogame e ele começa a criar uma consciência da vida dele, né. Então, eu tô sentindo, talvez, uma vibe meio assim. E aí, a Barbie tem essa vida, né, perfeita, aparentemente, só que se ela tiver uma crise existencial, o que que acontece? Né, para onde as Barbies vão depois que elas têm crises existenciais e começam a ter consciência de classe? Fica aí o questionamento para a Barbie responder pra gente. O filme tem previsão de estreia pra julho desse ano, tá super perto. E eu confesso que estou muito animada para aclamar esse filme e eu espero não ser tombada, porque, por enquanto, estou amando tudo que eu vejo, inclusive esse teaser. Acho que o teaser poderia, né, entregar ali um pouco mais, porém, gostei de algumas coisas e imagino que isso seja bem um início ali do filme, né, uma... mostrando pra gente como é esse universo, né. A gente viu que tem ali uma rivalidade entre os Ken, né, entre o Ken do Ryan Gosling e o Ken do Simu Liu, que, inclusive, é animadíssimo. Perfeito. Simu Liu, realmente, este homem é tudo. Faria de tudo por ele. Então, estou animadíssima e óbvio pra, aparentemente, ficar de olho pra ver todas as participações especiais, porque o elenco é simplesmente interminável. Então, a cada virada de câmera, você tá... Ah, lá o fulano de tal. Ah, lá a ciclana, meu Deus do céu, não sei o quê. Estou curiosa. Estou curiosa. Quero saber o que vocês acharam desse teaser, né, teaser trailer de Barbie. Se vocês estão animados, se vocês estão com expectativas, o que vocês querem saber mais sobre esse filme, deixa aqui pra mim nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo.